Glória a Deus! Como é bom adorar a esse Senhor Jesus? Como é bom adorar a esse Deus? Porque a bondade desse Deus, ela é eterna, ela é maravilhosa, ela é grandiosa. Você já parou pra pensar nisso? Que você serve a um Senhor que é bom, que é bom com você, que te ama. Por isso que Ele é digno de toda adoração nessa noite. Derrame o seu coração, adore ao Senhor, não me importa como você está. Diga a Ele, Senhor, eu estou, de repente essa noite eu estou triste, mas o Senhor me faz ser feliz. O Senhor cura as minhas feridas, porque o Senhor é bom, porque a Tua bondade me segue aonde quer que eu vá. Aleluia! Adore a Deus! Adore a Senhor! Te amo, Deus, Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto, até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz, sempre tem que ser meu amor, mas por então, Tua presença me conforta. Se que é meu amor, que é meu amor, que é meu amor, que é meu amor. Amém. 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 Eu cantarei. Amém. Amém. A vontade me seguirá, me seguirá, Senhor. 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 A vontade me seguirá, me seguirá, me seguirá, Senhor. Diga isso a Ele agora. Amém. 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 Amém.